MÚSICA Vem trazendo o Bragantino, tira o cruzamento pra dentro, dada pro Assis! GOOOOOOOL!!! Do Bragantino! Assis! A torcida do Bragantino comemora! O Assis! Recebeu de cabeça, botou pro fundo do gol! Segurou bem o jogo! Fácil de apidar o jogo, inclusive! Aí o Magno Cruz sai tabelando com o Assis, devolvendo a bola pra Magno Cruz! Faz a enfiada com o Caburé! Pra ele, tocou a bola Assis com a canhotinha! MÚSICA 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 PADICAS Assis, tenta sair a marcação do Alisson, encontrou bem ali no meio o Sandro Vem o Sandro, bateu direto pro gol Sandro, Magalpédia, ele prefere Assis Aí o lançamento na grande área, Caboré se movimenta, chega também Aqui do Bragantino Toca na bola pela direita, Samuel Santos Movimenta ali o Assis, volta no campo defensivo Jogo pro alto lá, o Tobi Música 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 Outra vez pro Assis Magno Cruz, a tabela é boa, Assis, mais atrás o passe, Giandro, esquerdinha Sandro Tá com moral, Sandro, tira o levantamento, tá sozinho dentro da área, equipe do Bragantino Autorizado, Bragantino Bateu direto pro gol, Assis Vem, Nenê Bonilha, tem dois em cima dele, tentou levar a esquerdinha O Assis veio bem Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto